Música Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar, pois contigo em Ti, Senhor Eu sozinho andou o meu coração, contigo os caminhos Teus Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar, pois contigo em Ti, Senhor Assumo e tenho medida, como a dor real da cruz Ó, para que pedido pareça, caminhando com Jesus Meu Deus, meu Deus, eis-me ao Teu lado Só contigo quero caminhar, pois contigo em Ti, Senhor Amém Amém